Olá pessoal, chegamos então à nossa última unidade da disciplina de instrumentalização sonora e nessa atividade, nessa unidade, nós vamos fechar todas as atividades que nós viemos fazendo ao longo da disciplina, tanto atividades musicais quanto atividades pedagógicas, né? Então, como vocês agora acabaram de entregar na semana passada, no final da unidade passada, o plano de aula completo de vocês, uma das primeiras atividades que vai acontecer agora é uma atividade minha. Eu vou corrigir cada um dos planos de vocês individualmente, né? O que não acontece de forma geral nas outras atividades, dessa vez eu vou ter essa possibilidade de dar um feedback direto a vocês, né? E portanto, nos primeiros dias dessa semana, vocês deverão receber, através do fórum, considerações sobre o plano de vocês. E é isso que vai guiar vocês a entregarem uma versão final desse plano, que aí sim vai ser corrigida pelos tutores, até o final da unidade, certo? Então, peço para que vocês fiquem atentos aos fóruns, porque eu vou ter esse cuidado de enviar um retorno específico, individual para cada um de vocês, tá? Nas outras atividades que nós vamos fazer, uma delas, uma das atividades musicais vai ser justamente quando a gente vai trabalhar com mais uma atividade de execução e criação musical. E dessa vez, assim como na unidade 4, vocês deverão gravar essa atividade. Então, eu gostaria de pedir a vocês, claro, né? Inicialmente, para que não deixem essa atividade para o final da semana, uma vez que ela vai demandar essa questão técnica, e todas as dúvidas que vocês tiverem, que necessárias para a gravação, vocês podem tirar no fórum Tira Dúvidas, que o pessoal vai dar esse apoio para vocês, para que vocês não percam essa oportunidade de entregar o trabalho. E aí, com essas últimas questões, com o feedback que eu vou dar para vocês, e com o plano de aula finalizado, vocês se encaminham para a última etapa, que vai ser a nossa avaliação presencial, em que vocês, mais uma vez, vão falar sobre todos esses aspectos teóricos que a gente trabalhou na disciplina, pensando na pedagogia musical. Então, eu destaco principalmente que vocês revisem, em especial, a primeira unidade do livro da disciplina para a prova presencial que vocês vão fazer dentro de alguns dias. Muito boa sorte a vocês e, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês em toda a disciplina. Legenda Adriana Zanotto